O que está a Polícia Turismo Oriente da Polícia na ETIP está sendo aqui que está a enfocar não somente a parte de que pode detenir e infringir a autoridade, mas também o trabalho que tem não de jeito de prevenção. No caso, aqui está a PSE e a BISA, em 2010, em 2011, que está a stop, o projeto, a tarefa de visibilidade da forma que está a funcionar. Então, vai cair grandemente de responsabilidade do que o policial, que está a prioridade, e o tempo e o serviço. Mas, vou repetir, lamentavelmente, o projeto e a visão não tem muita continuidade, mas prioridade não tem muita razão, mas tem outro aspecto de prioridade, e a corta tudo isso é o pressuposto de justiça. Por tanto, não tem muita continuidade, não tem muita razão. Então, agora eu vou falar sobre a autoridade, mas eu vou explicar também o que está acontecendo de 8 grados, de background de cada um projeto com Botini, e de background aqui, conjuntamente com a Rata, conjuntamente com a Fundación com Nantini, e na Aruba Hotel & Spirity Foundation, conjuntamente com a cultura e a Torna aqui, o mestre da Zorca tem não somente a parte repressiva dessa polícia, que vai detenir e tem autoridade, mas também toda parte de prevenção em place, para garantir que não somente o trabalho do setor turístico, mas com os turistas também, e também visitar a nossa isla, a segurança e salvaguardar, e se não acontecer, lamentavelmente, o último ano aqui, o mesmo motivo de prioridade na Aruba.